Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole Boa noite, torcedor botafoguense Estamos começando mais uma edição da TV Botafogo ao vivo Pra você aqui no canal 26 NET Cidade O programa de hoje vai falar muito do Pantera Sobre as perspectivas do futuro Sobre as festividades de aniversário 95 anos, o Botafogo completa no próximo sábado E nós já estamos na semana do 95º aniversário do Fogão Categoria de base, tem muita coisa aqui no programa Tem prêmio, aliás, torcedor, atenção E nós já vamos liberar a partir de agora o telefone Pra você participar e concorrer a uma inscrição gratuita Com kit incluso da primeira Ribay Run A corrida oficial do fogão Tá aí já na tela 3289-9661 Ligue a partir de agora e concorra a uma inscrição com camisa Enfim, você vai participar da corrida oficial do fogão No sábado, dia 12, a partir das 8 horas da manhã E também duas inscrições para a corrida Kids Para a sua criança, para o seu filho botafoguense Que vai acontecer logo em seguida A Ribay Run, tá certo? E além disso, nós vamos sortear Três relógios, né? Três monitores cardíacos Pra você correr, já imedia Os batimentos cardíacos, tá certo? Então liga agora 3289-9661 E participe conosco da TV Botafogo Concorrendo a prêmios Antes de apresentarmos os convidados Nós vamos às manchetes da TV Botafogo Desta segunda-feira Botafogo prepara a grande festa Para comemorar os 95 anos do clube No próximo sábado em Santa Cruz Veja a programação completa do aniversário do fogão E concorra a prêmios no programa de hoje Jornalista lança livros sobre o clássico Come Fogo E participa da TV Botafogo desta segunda-feira Igor Ramos também prepara a segunda edição do Livro do Fogão Sub-20 golei a Ponte Preta em Santa Cruz E conhece adversários das oitavas de final do Campeonato Paulista Veja os gols e melhores momentos da partida Sub-17 sai na frente do Aldax No primeiro jogo das oitavas de final do estadual Equipe pode até perder por um gol de diferença em São Paulo Que irá se classificar a próxima fase da competição O quadro Fala Guerreiro desta semana Rogério Morotti traz um bate-papo muito especial Com o ex-jogador Carlucci Um grande craque do passado botafoguense Botafogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão No Bar do Val Há cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão De volta com a TV Botafogo ao vivo para você aqui no canal 26 NET Cidade Está aí na sua tela Pode continuar ligando e concorrendo a inscrições na primeira Ribeirão A corrida oficial do Fogão Dez inscrições nós vamos sortear no final do programa E além disso duas inscrições para a corrida Kids Ligue para cá, fale com a Karina Que está te atendendo aqui com todo carinho O pessoal do Botafogo Runners, tá certo? E você que não ganhar no final do programa Tem que ir lá e se inscrever no site Ribeirão.com.br Fazer a sua inscrição e participar da primeira corrida oficial do Fogão A primeira Ribeirão Tá certo? Com camiseta, com kit incluso Vale a pena realmente no sábado em Santa Cruz Além disso você vai comemorar o aniversário do Fogão Está aí o telefone 3289-9661 Quero apresentar os nossos convidados do programa de hoje Muito especial, né? Quero mandar um abraço para o Rogério Morotti Que me substituiu nas duas últimas semanas aqui O Morotti que em breve vai tirar férias também E diferente de mim que não fui para a França O Morotti já comprou inclusive passagens para a Europa E está pronto, já está inclusive com a mala praticamente pronta Mesma viagem marcada para novembro, hein? Grande Rogério Morotti Macalé, boa noite Tudo bem, Maca? Boa noite, Rafa, Igor, Fabiana e os amigos botafoguenses Mais uma vez, é um prazer estar aqui E fala para o Morotti não esquecer a cursina É verdade Não pode esquecer, senão ele não anda É verdade Morotti que já está sofrendo com os problemas de gota Até a idade, grande Rogério Morotti Macalé, técnico do Sub-20 do Pantera Classificado para as oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria Aliás, Maca, é uma pergunta que eu não tenho a resposta Você pode me ajudar Quanto tempo o Botafogo Sub-20 não chega numa fase dessa, né? Você lembra, não? Não, porque eu fiquei um bom tempo fora, né? Fui para Araras, Itu Eu me lembro que em 2006, na Taça São Paulo Classificou para a segunda fase E foi eliminado pelo América de Rio Preto Foi campeão Que foi campeão jogando com o comercial Que eles estavam no comercial Mas de Paulista eu não lembro, Igor Exatamente porque eu estava fora Eu fiquei em Itu, fiquei em Araras nesse período Mas parece que nos últimos 4, 5 anos Não classificou Faz tempo, hein? O Botafogo que é tetracampeão paulista já, Sub-20, né? Fabiana Fantini, coordenadora de marketing do Botafogo Vai falar muito sobre as festividades programadas Para o próximo sábado no Estádio Santa Cruz 95 anos do Fogão Fabiana, boa noite Boa noite, Rafa Boa noite, Macalé, Igor E hoje a gente vai falar bastante sobre os 95 anos E vamos parar de fazer bullying com o Morote, né? Ele está assistindo Ele está lá no Estádio Santa Cruz Nesse momento assistindo a TV Botafogo De pernas para o ar, né? Tem que estar cuidando ali do joelho Grande Morote Igor Ramos Tudo bem, Igor? Boa noite Prazer em recebê-lo aqui na TV Botafogo Para falar muito sobre o livro do Come Fogo Daqui a pouco a gente mostra aqui, inclusive Tudo bem, Igor? Tudo bom, Rafael? Um grande abraço a você Muito obrigado pelo convite Um abraço ao torcedor do Botafogo Vamos falar do Botafogo, dos livros Enfim, contar algumas histórias aí Você fez o livro do Come Fogo, né? Eu já te pergunto Você buscou toda a trajetória desse clássico, né? Botafogo comercial na história Quem foi melhor? O Botafogo A hegemonia botafoguense Mesmo com as vitórias do comercial Descobertas no livro lá nos anos 20 e anos 30 A hegemonia do Botafogo é praticamente insuperável Eu não acredito que vai ser superada Sei lá, nos próximos 15 anos É difícil A vantagem é muito grande, né? Aliás, no meio do futebol, né? A gente, não sei se você tem esse fato, né? E não querendo puxar para o nosso lado, não Mas em todos os clássicos regionais do Brasil Me parece que o comercial é o maior freguês Em relação ao Botafogo Em relação aos clássicos regionais Você tem esse dado, né? Por exemplo, Palmeiras e Corinthians É muito igualado no número de vitórias, né? O Palmeiras tem duas a menos O São Paulo e o Corinthians Enfim, é bem equilibrado 11 a mais para o Corinthians Pois é, não Realmente a diferença é grande Eu acho que o Bavi também, Rafael Não tem esse número exato, né? Mas... O Bahia venceu mais que o Vitor É, eu não tenho com exatidão esse número Mas assim, a diferença em Ribeirão Polito é grande ainda, né? Aquela polêmica Se computar os jogos da fase profissional Fase amadora No livro eu acho que eu faço justiça Pelo menos no meu entendimento De que o clássico deve ser unificado Mas mesmo assim a vantagem do Botafogo é nítida No período de 54 até 2012 A vantagem do Botafogo é quase dobra em relação ao número de vitórias Agora, se você pegar todos os números De 1920 até 2012 A diferença cai um pouquinho Mas mesmo assim o Botafogo é hegemônico, né? No clássico É verdade, daqui a pouco a gente fala mais sobre o livro Eu quero chamar a atenção do torcedor botafoguense Para as festividades de aniversário do Botafogo No próximo sábado, dia 12 de outubro Quando o Botafogo completa 95 anos De história, de tradição ininterrupta E já na tela aí pra você É a programação, né? Das festividades, né? Essa arte que está sendo divulgada de forma ampla Pela rede social, pelo Facebook Pelo Instagram, pelo Twitter, enfim Por todas as mídias sociais do Botafogo A partir das 7 horas da manhã Concentração no estado de Santa Cruz Já vai estar aberto para a família botafoguense Às 8 horas é a largada da Ribeirã A corrida oficial do Botafogo Também em parceria com o Novo Shopping Às 8h45, a largada da Corrida Kids Muito legal a Corrida Kids Para a galerinha do Pantera Participar As inscrições já estão abertas Site ribeirã.com.br Às 9h da manhã A abertura da nova loja Pantera Shopping Uma loja sensacional, uma loja linda Digna de time grande Digna de time europeu Diga-se de passagem A partir das 10h da manhã O início da Copa Botafogo Um quadrangular entre quatro equipes Entre torcedores que se inscreveram A estreia às 10h O time do Doutor Sócrates Contra o time do Zé Mário Eterno E às 11h o Orgulho de Ribeirão Contra o Tricolor de Santa Cruz E por aí vai até o fim do dia Quando vai ser decidido o campeão da Copa Botafogo E às 19h a missa Em comemoração aos 95 anos Já tradicional na Igreja Nossa Senhora do Rosário Na Vila Tibério Todos os torcedores botafoguenses Estão convocados Fabiana Fantini Essa festa está tudo pronto Tudo programado Queria que você conclamasse o torcedor E dissesse alguma particularidade Como é que vai funcionar Essa festa, esse aniversário Santa Cruz vai estar aberto durante todo o dia Com comida, bebida, enfim Tudo à disposição, lógico Nos bares, né? Para o torcedor botafoguense Para a família botafoguense Isso mesmo, Rafa Durante o dia 12, né? No sábado Botafogo vai estar aberto O dia inteirinho Então a gente Pede para a família botafoguense Vir para acompanhar Então nós temos a corrida de manhã Depois nós temos a reinauguração Da nova loja Pantera Shopping agora A loja oficial do fogão Mais boutique do Pantera É Pantera Shopping, né? Boutique caiu Agora nós vamos Modernizar Agora é Pantera Shopping E inclusive o Igor vai estar lá Para autografar Ele vai estar autografando, né? Isso, ele vai estar autografando A gente estava até combinando aqui o horário Que é a partir das 9 horas Então ele vai estar lá A gente vai ter um café da manhã ali No Pantera Shopping agora Para o pessoal entrar Conhecer Tem novidade em produto Eu gostaria também De que todos fossem Qual novidade? Não só para conhecer O novo espaço Mas conhecer novos produtos Nós mandamos Vou abrir Pode falar Talvez o Carlos não vai gostar Mas eu vou falar Tem que falar Vamos prestigiar a TV Botafogo Nós vamos fazer uma camisa retrô Bem bonita Aliás, é aquela que eu vi lá na sábado Isso, é aquela Linda, hein? Linda, hein, torcedor? Olha, e o lote não é muito grande não Não, não, só tem 100 camisas E vai ser lançada no sábado, né? Isso, vai estar lá já no sábado Só tem 100 unidades Então quem comprou, comprou Depois a gente pode fazer um segundo lote Mas a gente já quer fazer Uma camisa comemorativa Para a inauguração mesmo Ah, pode apostar que até 10 horas da manhã Já vendeu tudo Isso Eu acho A camisa é linda, hein? Torcedor vai ter que ficar curioso E comparecer no sábado às 9 horas Na inauguração do Pantera Shopping E a Copa Botafogo, né? E a Copa Botafogo Macaletes que ligou na Federação Me pediu para antecipar o jogo Para sexta-feira Que ele vai estar lá Fazendo a observação dos jogadores Né, Macalé? É isso? Vou ter o time do Lucas Vini Do monte de gente aí Vou estar lá Para prestigiar os jovens Quem sabe eu descubro alguma pérola lá Exatamente Diretoria vai estar lá Gustavo Acedi, Bariza Rafael Magno Teles O Geofus O Arita Todo mundo lá Para acompanhar Para que depois Esses mesmos jogadores Que vão jogar Cornetar o time lá A minha preocupação É o estádio do gramado Depois desses jogos aí É preocupado Cadê o chadado É uma minhoca lá É, amigão O Lucas Vini Vai ser difícil, hein? Para quem já viu, amigão Tem que tomar cuidado, hein? Aliás, tem seguro no estádio Depois da inscrição do Lucas Vini Fizemos seguro no gramado Vai filmar Mas ele é dita Só o que interessa Só o que interessa É complicado Mas, Fabi A Copa Botafogo São quatro equipes Que vão jogar ali Jogos de 20 minutos cada tempo No mesmo dia Vai ter a decisão do campeão Com o troféu e tudo mais, né? Isso São quatro equipes A gente decidiu fazer tudo No mesmo dia Para já matar E que no domingo Muita gente vai para o DM Eu acredito Não vai ter como Então a gente já faz tudo No sábado O pessoal para um pouco No almoço Para dar uma recuperada E até seis Seis e meia Ainda tem jogo rolando E a gente já faz A premiação Com medalhas Troféus Fotos Vídeos E até TV Aqui na TV Botafogo Uma matéria Aliás, nós vamos estar lá Acompanhando esses jogos Como se fossem Jogos oficiais do Botafogo Toda a mídia, né? Fotos Imagens Enfim Vai ser muito legal Parabéns a todos Que se inscreveram Nessa Copa Botafogo Agora tem time forte Lá em Olí A escalação de alguns times Camisa três De um time lá Que agora eu não me lembro O nome Se é o Zemaro Eterno Eu não tenho certeza É o Gustavão Gustavo Caix Campeão brasileiro 2001 Revelado pelo Botafogo Vai jogar, hein? Você imagina o encontro Lutador de jiu-jitsu Inclusive o time dele Tem técnico e auxiliar É um dos grandes favoritos Da Copa Botafogo O time do Gustavão Grande Gustavo Um grande abraço a ele Que está sempre acompanhando Também as informações Aqui da TV Botafogo Essa Copa vai ser Bastante legal E o Igor vai estar lá Também acompanhando Você vai ficar o dia todo Autografando ou não? Como é que está o seu horário? Não, a gente combina lá Vai ficando Vai prestigiando o evento Porque aí vai ser bem legal Aliás, parabéns ao Departamento de Marketing Pela iniciativa de fazer uma festa É que vai abranger São várias atividades Para todos os gostos Para quem quer participar Efetivamente jogando Disputando Participando de uma atividade esportiva Ou para quem quer só ver Acompanhar e vivenciar O dia do Botafogo Conhecer o Santa Cruz Entrar no gramado Tirar foto Levar a criança Vai ser sensacional Aliás, por falar em criança Dia 12 é dia da criança também E o Estado de Santa Cruz Também vai ter diversas Atividades Brincadeiras Pula-pula Enfim, todo esse tipo De divertimento Para a criançada É isso mesmo Vai ter o espaço Kids Que os pais podem ficar tranquilos Que as crianças Estarão lá brincando Se divertindo Vai ter comida Vai ter bebida Então não tem problema De ter que sair Se deslocar Para poder fazer a alimentação Então no dia Vai ter toda essa estrutura Inclusive para os times Que forem participar A gente vai dar uma água Vai dar um apoio Isso Inclusive avisar o Lucas Vini Que o time dele Ele vai poder descansar Que eles não vão jogar direto Então fica tranquilo Porque Ambulância, Rafael Vai ter ambulância Lógico A ambulância da São Francisco Saúde É, porque a gente tem visto Tanta coisa acontecer E assim Pelo amor de Deus Tudo está funcionando As escalações das equipes Então quem vai jogar Copa do Botafogo Vai se sentir dentro De um jogo oficial Do Botafogo É por isso que eu perguntei Tem muita gente Às vezes se empolga Naquele campo maravilhoso O cara fala Pô, hoje eu vou me consagrar Como dizem Agora vai ser a minha vez De chamar alguém de burro Exatamente Aliás, Macalé Agora o que eu acho legal Rafa É que isso está sendo feito Para o torcedor do Botafogo Para o torcedor Porque às vezes A festa é muito feita Eu já participei De outros eventos Fica aquele negócio fechado De ser na sede De ser num clube E fica aquilo ali Para aquelas pessoas Esse evento está sendo Direcionado ao torcedor De todas Todas as idades Todas as classes sociais Não vale nada Para entrar no estádio Eu acho muito sensacional Está de parabéns mesmo Com o pessoal Que está cuidando desse evento Galera, Rafael O pessoal do marketing Essa reabertura da loja É fantástica E aberta assim Nos modos do time grande mesmo Eu já dei uma olhadinha lá Eu conhecia do Vasco Que foi reformada recentemente Até com a parceria Do fornecedor de material esportivo A do Botafogo Não deve nada Não deve nada Não deve Não, é linda É linda, é linda Eu que tive também Alguns estádios da Europa Também lojas de times europeus É sensacional O tamanho, o formato Enfim É que um dos desafios Do departamento de marketing Do Botafogo agora É encher a loja cada vez mais Com produtos A disposição do torcedor Isso tem muita variedade É uma pena, Rafael Que nesse momento Não só o Botafogo Mas os clubes do interior Não têm ídolos Porque se você tem Grandes ídolos Imagina você coloca Esse pessoal Para fazer ações Ali na boutique Na Pantera Shop Vendendo material Como fez recentemente O Internacional Os jogadores do Inter Surpreenderam O torcedor do Alessandro Foi sensacional Os caras estavam lá Vendendo o produto Mas o Botafogo Tem ídolo sim Viu Não, assim Como já teve no passado É, exatamente Guardado as devidas proporções Com certeza Por exemplo O Leandro hoje É um jogador Que poderia fazer uma ação Como essa Pode O próprio Daniel Que está voltando do Vitória Mas o jogador Eu estava me reportando Aquele período Em que todo mundo Sabia a escalação De core salteado O time que o Macalha Jogou Aquele time de 77 Tudo mais É que o futebol Mudou muito Então dá para ser Tão exigente assim É verdade Bom, Ivo Vamos falar do livro Um pouco Aliás, vamos mostrar Aqui o livro Come Fogo Está aqui O livro do Come Fogo Só não vai ligar O escudo do rival Como o pessoal Anda brincando Nas redes sociais Não, aqui a gente A gente respeita A gente tem que respeitar É o Come Fogo Tradição e rivalidade No interior do Brasil Esse livro Que está sendo vendido Nas principais livrarias De Ribeirão Preto De autoria Do Igor Ramos Igor, qual foi a sua Principal dificuldade Para encontrar Todos esses dados E fazer esse livro Diga-se de passagem Muito bem feito Só um adendo O livro também está em São Paulo Eu consegui É com muita dificuldade Tem aquela toda burocracia De entrar nas livrarias Da capital Enfim, eu consegui Estar na livraria cultura De São Paulo Como também De Ribeirão Preto Em Ribeirão em todas E também em Campinas Na livraria Pontes Que é especialista em esporte Com relação a sua pergunta A dificuldade foi grande Porque em Ribeirão Não tem tanto exemplar Assim dos jornais Aliás, os jornais Foram a principal fonte Os jornais foram As principais fontes De pesquisa para mim Para buscar essas informações As fichas técnicas Enfim, dados Que precisavam Ser apurados Com muito rigor Para poder ser fiel Realmente Às informações De cada período Então A grande dificuldade Realmente foi encontrar Jornais Encontrei lacunas De períodos Principalmente Nos anos 20 Nos anos 30 E aí eu tive que recorrer À Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro Onde lá tem Uma grande coleção De jornais De Ribeirão Preto E lá eu consegui Preencher algumas lacunas E nessa pesquisa Que durou quase 3 anos Eu acabei encontrando Algumas coisas Muito interessantes Jogos que nunca foram Divulgados Na história do futebol De Ribeirão Preto Jogos que estavam perdidos No tempo Que ninguém tinha Ciência da existência deles E eu também Não, logicamente Fui procurando Folheando ali Passando jornal Por jornal Acabei me deparando Com esses jornais Então assim A grande dificuldade Foi de confrontar As informações Já existentes Em algumas publicações Que aconteceram Em Ribeirão Preto Em várias épocas Distintas E apurar Essas fichas Enfim Tentar Completar A grande maioria Delas E aí também Trazer informações Que não existiam No período De 36 Para trás Que é o período Mais polêmico Do clássico Que muita gente Vinha ignorando Durante décadas E décadas Só reproduzindo Aquilo que já havia Sido publicado Sem checar as datas Se realmente Aconteceram aqueles jogos Ou não Então esse foi O grande trabalho E o maior desafio Do livro foi esse Ser fiel realmente A um período De 36 para trás Que é onde existiam Várias lacunas Para serem respondidas O Igor disse Que não ia mostrar Não, mas eu tenho certeza Que ele vai mostrar Porque a gente vai fazer Essa cobrança ao vivo Daqui a pouco Eu vou pedir para ele Para ele mostrar Uma novidade para você Torcedor botafoguense Antes disso Quero chamar a atenção Para o sorteio Nós vamos sortear No final do programa Dez inscrições Para a primeira Ribeirã Corrida oficial do fogão E parceria com o novo shopping Ligue 3289-9661 E concorra também A três medidores cardíacos Nós vamos sortear Também ao final Do programa Os medidores cardíacos São um oferecimento Da Ribermedica Da Ribermedica Também parceira Do Botafogo Um grande abraço A todos Da Ribermedica Igor Tem novidade Tem novidade no livro Do Botafogo Na segunda edição Eu queria pedir para você Mostrar A capa Da segunda edição Pode mostrar Igor Fazendo favor Eu trouxe para o pessoal Da TV Botafogo Na verdade são provas Assim da capa Só dando uma resumida O livro do Botafogo Foi feito em 2008 Ele se esgotou em 2010 Foi o livro que eu mais vendi Em Ribeirão Mas vendeu mais Do Botafogo Do comercial Vendeu Vendeu mais É natural né Igor Não dá para medir Exatamente o motivo É natural Porque a tiragem Foi um pouco menor Não sei se eu calculei certo Mas enfim Nunca vou ter essa resposta Se eu tivesse tirado O mesmo número Talvez se já tivesse vendido Igual do comercial Mas enfim O fato é Do Botafogo Vendeu mais e mais rápido Então assim Depois dessa venda De ter esgotado a edição Eu estou partindo Para a reedição do livro Estou mudando totalmente O livro Totalmente é um certo exagero Mas estou mudando De maneira muito significativa O livro Editando Eu continuei pesquisando Depois que o livro esgotou Eu iniciei a pesquisa Para o livro do comercial E paralelo a isso À medida que eu consultava os jornais Eu guardava informações Que eu julgava pertinentes Para um futuro livro No caso do Botafogo E também do Comefogo Então Esse livro que vai nascer agora Ainda em 2013 Ele vem com algumas descobertas Algumas coisas novas Que não estavam no livro anterior E totalmente reeditado Enfim Ampliado Com 40 páginas a mais Incluindo o título do interior E outras coisas mais E aí eu vou mostrar Para o pessoal Aqui em primeiríssima mão É assim Alguns testes de capa Até que o pessoal Se quiser dar palpite A gente está aberto As sugestões Aliás uma sugestão Coloca no Facebook As duas fotos Eu pensei em fazer isso Mas aí talvez Acaba um pouco a surpresa Vou deixar aqui A foto mais curtida Vai ser escolhida Assim De uma maneira democrática Eu até ouvi muitas pessoas Alguma das coisas Que eu me incomodo Hoje olhando o livro Tem muito preto No livro anterior Enfim Vou dar uma É verdade Uma embranquecida Uma avermelhada Mais desse livro Tem razão Tem razão Então essa é uma das mudanças Radicais Então aqui tem alguns Testes de capa Você me ajuda? Claro Então aqui ó Essa aqui é uma capa Não sei se dá para o pessoal Pegar aí Que dá uma brilhadinha Aí Essa é uma opção Da capa no branco Bem parecida Com a da primeira edição Porém é o fundo branco Né Igor? É isso Aí lógico Onde está o vermelho Vai ser Enfim Vai ser melhorado Ah sim É totalmente aprimorado Agora a vermelha É mais bonita Né Igor? Ah então Eu estou Pendendo para esse lado Pode mostrar a vermelha Então vamos lá Eu vou mostrar a vermelha Aqui já tem uma novidade Na capa Seriam os Com o Zemaro e o Raí Outros dois grandes jogadores Em destaco só Porque assim Houve uma certa controvérsia Muitas pessoas falavam Ah o Botafogo não é só o Sócrates Eu concordo Mas quando eu fiz a capa Do Sócrates Não era para dizer Que o Botafogo era o Sócrates Mas que o Sócrates Era o seu grande símbolo E é realmente Tem gente que fala Ah o Sócrates nunca ligou o Botafogo Eu discordo Cansei de conversar com o Sócrates Inclusive no livro Quem lê o livro É verdade Quem lê o livro E as coisas que o Sócrates Fala do Botafogo Vai entender que não é bem assim Então tem gente que fala Ah o Sócrates Não liga para o Botafogo Não merecia Não vejo assim O Sócrates é o maior Nome da história do Botafogo Agora outros jogadores Brilharam muito Com a camisa do Botafogo Esse aqui O Zé Mário Todo mundo sabe Deixou o Botafogo Precocemente faleceu Muitos diziam Que era muito mais jogador Que o Sócrates Enfim Então aqui estão Os testes de capa Esse aqui é parecido Muda só a bola Aqui embaixo No raí e tal Enfim A tendência Rafael É que a gente parta Realmente para essa capa Vermelha aqui Para a reedição Do livro do Botafogo Aí mudando Alguma coisinha atrás Bem legal Está sendo feito Com muito carinho Viu Rafael Eu gosto muito De fazer isso Pesquisar Me envolver Conhecer a história Dos clubes Eu acho que Nesses últimos 6, 7 anos Eu me julgo Ter crescido muito Profissionalmente Porque você passa A conhecer Respeitar e admirar Os clubes Quando você conhece A história Quando você tem Uma informação superficial Das coisas Em qualquer segmento Da sua vida Você não consegue ser justo E você não consegue Transmitir aquilo Que é verdadeiro Então quando você começa A se interar A pesquisar A se aprofundar Você passa a ter respeito A admiração E transmitir conhecimento E informações Que você buscou Para o seu leitor Para o seu torcedor Para o seu público E o Macalé Está no livro ou não? Macalé está Tem fotos do Macalé No time de 77 O Macalé é importante Peça importante naquele time Eu posso não ter futuro Mas tem o passado Tem o passado Futuro como jogador Macalé Eu posso né Dá para clavar Que ele não tem mais Como jogador Como técnico Continua tendo E com certeza Vai brilhar muito ainda Mas como jogador O Macalé já teve o seu tempo E foi importantíssimo E teve só lado de feras Eu tive a sorte De fazer parte De um grupo De jogadores experientes Que foram contratados E nós aqui do Botafogo Estava o Zé Mário Paulo César Camassuti Eu, Zé Bernardes Maurinho Saki Zito Posso esquecer de alguém Me perdoem O Eduardo Barbante Que nós éramos de Próprio Sócrates Só que se parece Que é muito mais velho É dois anos mais velho Que eu somente 54 só É É de 54 E a gente teve a oportunidade De juntar com aquele pessoal Mais experiente Com o carinho Do Lorico E do Mário Que nos tratava Nos deixava à vontade No grupo E esse sucesso Do Botafogo na época Deve-se muito a isso Ao pessoal Que aqui estava Que nós Jogávamos pelo clube Com o pessoal Que veio E se enquadrou Aquilo que a gente Que além da qualidade técnica Que isso aí É indiscutível Mas juntou-se Foi muito importante Foi um período da minha vida Que eu jamais vou esquecer E eu falo brincando Às vezes Para os meus jogadores Que era mais difícil Ser reserva naquele time Do que ser titular hoje E Pela qualidade Pelo que era o futebol O futebol Era um futebol Diferente Então foi um período Maravilhoso do Botafogo E eu graças a Deus Fiz parte integrante Desse período E me sinto muito feliz Por isso E só um detalhe Viu Rafael rapidinho O Macalé também está no livro Do Come Fogo Como técnico O técnico mais jovem É dirigir um clássico Come Fogo É mesmo O Macalé É, grande Mac Lenda, hein Lenda viva Do futebol em Ribeirão Grande Mac O Igor antes de ir para o intervalo Você tem uma foto Muito interessante Nova Que vai estar na segunda edição Do livro do Botafogo Você vai adiantar Para o torcedor botafoguense? Vou mostrar também Hoje é dia de revelações É lógico O Rafael está doidinho Para folhear aqui Esse boneco do livro Mas não vai Mas assim Mas tem coisa aqui Que eu acho que vale a pena Já mostrar Para o pessoal ter uma ideia Por exemplo Aqui tem uma parte Que eu falo dos estádios Aqui tem uma espiral Mas não vai ter no livro Por favor Isso aqui é um boneco Então vamos esconder aqui Então aqui Aqui é uma foto Da inauguração Do estado de Santa Cruz Botafogo E da seleção da Romena Então o pessoal Que estava bem quente no dia O Macalé Que estava na bancada Nesse dia Agora ele não se sentava Aqui na cativa Nesse lado aqui Olha a cativa de madeira O Fajala dando O pontapé inicial Com o presidente da federação O Falcão E essa aqui Essa aqui é uma das fotos Que estarão no livro Essa parte aqui Da inauguração Do estado de Santa Cruz Roberto Cursinho Roberto Rebouças Rebouças Guarda Zagueira Extraordinário E aqui o time Que jogou Foto melhor Aqui até As anotações Do autor Foto melhor Já arrumei uma foto melhor Para colocar no lugar De um outro ano Lógico Mas o mesmo time No mesmo dia Legal para o outro Você vê também Como é que é O processo De fabricação Do livro Tem muita coisa aqui Para arrumar ainda Enfim Muita correção ortográfica E tem uma outra novidade Aqui Rafael Rapidinho Vou mostrar aqui também Eu resolvi fazer uma homenagem Porque é tão complicado Você colocar Os principais jogadores Num clube Você sempre acaba Cometendo alguma injustiça Você deixa a gente de fora Então tem uma parte aqui No livro que eu coloco 100 inesquecíveis Vamos colocar assim Então eu coloquei foto De mais de 100 jogadores Que são jogadores assim Que alguém vai bater o olho E falar Pô, bem lembrado E é sempre perigoso Porque sempre vai acabar Ficando alguém de fora Eu morro de medo Quando eu olho isso aqui Eu fico até com medo Não, eu vou pôr Não vou Tem 100 fotinhas aqui Então o Pequitote Eu não tirei Porque ele é ruim não Porque ele ganhou um capítulo A parte Porque foi um dos principais Ídolos do Botafogo Nos anos 30 Então tem essa parte aqui São quatro Rogério Enfim Várias gerações Aqui na ordem Sensacional Para fazer justiça Dentro desse espaço Do livro De 420 páginas Procurar colocar O máximo de informação possível E fazer justiça As pessoas Esses homens Esses jogadores Que representaram Tão bem o Botafogo A sua história Legal Nós vamos para o intervalo Na sequência A gente volta para falar Da equipe sub-20 Os melhores momentos Da vitória Sobre a Ponte Preta Uma goleada O Cadu Baroni Fez três gols Jogou muito Sobrinho do Zé Mário Grande Cadu E também da equipe sub-17 Do técnico Ferreira Que venceu ao DAX Na primeira partida Nas oitavas de final Do Campeonato Paulista A gente volta rapidinho Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra As melhores marcas Em ferramentas manuais E elétricas Além de contar Com os melhores preços E condições Você tem o apoio De uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços Em Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes E carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra As melhores marcas Em ferramentas Manuais e elétricas Além de contar Com os melhores preços E condições Você tem o apoio De uma equipe técnica Altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços Em Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Você continua ligando Torcedor Está concorrendo A 10 inscrições Para Ribeirão A primeira corrida De rua Do Botafogo Em parceria Com o Novo Shopping Está aí na sua tela 3289-9661 Além disso Três monitores cardíacos No oferecimento Da Ribeir Médica Está certo? Ligue para cá E concorra Fale com a Luana Ou com a Karina Que já estão aqui Atendendo a sua ligação Torcedor Botafoguense Quero mandar um abraço Para o doutor Otávio Valini Jr Grande doutor Valini Um Botafoguense Um amigo Muito obrigado Pelo comentário E pela presença Sempre no Botafogo Futebol Clube Pela amizade Principalmente Sérgio Castro Lucas Vini Gilberto Lorenzi Também perguntando Quanto será lançado o livro O Igor não tem Nenhuma data ainda Nem você vai ter desconto Para quem comprou A primeira edição Calma Giba Muito cedo ainda Para falar em desconto Robson Paulin É falo Isso é certeza Robson Paulin Grande abraço Robson E também para o Ademilson Bergamasco Que fez uma pergunta interessante Se o Igor ou o Macalé Sabem por onde anda Aguilera O goleiro Paraguaio Que foi o goleiro Da equipe de 77 Sabe Maca O Igor também É uma informação Que eu tenho Que ele está em Assunción Ele trabalhava Em uma autarquia Ela é equivalente Ao da Herp Mas parece que já se aposentou Mas é a última informação Porque há uns anos atrás Falaram que ele tinha morrido Tinha assassinado Então Quem morreu Foi o Ortiz E a última que eu tenho Do Aguilera É isso Que ele está em Assunción E vive lá Legal Quero mandar um abraço Para o Nelson Sinta Também um grande abraço Está mandando um abraço Para todo mundo aqui Da TV Botafogo Vamos falar de futebol de base Agora no programa Time Sub-20 do Botafogo Fazendo uma campanha fantástica Encerrou a segunda fase Do Campeonato Paulista Com vitória Com goleada Sobre a Ponte Preta Garantindo aí Confirmando a classificação Para as oitavas de final Vamos aos melhores momentos Enquanto a gente bate um papo Aqui com o Macalé Sobre esse jogo aí O jogo que você poupou Alguns jogadores Mas mesmo assim O time deu resultado Né Mac? Como é que foi esse jogo aí? É Eu Assim que nós adquirimos A classificação Tanto na primeira fase Como nessa Eu achei melhor Pô pessoal Que É Houve um desencontro Da nossa zaga O André Que é o centroavante Da Ponte Preta Bom jogador Sim Filtrou bem É Teve qualidade Teve calma Então eu já havia feito isso Com o Veloclube Na primeira fase E porque os jogadores Que não vem jogando Eles tem motivação E entraram extremamente motivados Para mim saber com o que eu posso contar Além do campeonato paulista É um golaço do Raul Que fez uma bela partida E também para a Taça São Paulo Porque Aí tem três jogadores Quatro que eu não vou contar Para a Taça São Paulo Então eles deram a resposta Tanto na primeira fase Como agora Além do resultado Fizeram uma grande partida Que é o melhor Contra um time Forte Que a Ponte Preta Tem tradição Então foi importante A gente sabe Que hoje Pode contar com Com os jogadores Que não vem jogando Que o ritmo Não vai cair tanto E isso já vem acontecendo O time rápido É uma ótima galera O time rápido Muito bom Tem um número nove Muito bom O 10 O Otávio Também é bom jogador 2 a 1 Golaço do Cadu Os dois primeiros gols Foram muito bonitos Ele teve a calma Inteligência ali Aliás se não me engano Foi o primeiro gol do Cadu Mesmo na equipe sub-20 Não foi não? Agora nessa fase foi Exatamente Nesse campeonato paulista Nesse campeonato paulista Foi Aí também entrou bem Eu fiz a troca lá do Henrique Pelo lado esquerdo Corajoso para finalizar sim Porque se ele estivesse na Europa Num gramado europeu Ele podia fechar o olho E bater ali Com certeza O gramado nosso melhorou bem Eu concluí dizendo isso Porque para o jogador Bater com essa convicção Uma bola forte Cruzada Ele corre o risco de mandar Na arquibancada Ou então tentar dominar E bater na canela Ele foi corajoso E mostrou o talento Para fazer um gol assim O Cadu só para lembrar É sobrinho do Zé Mário Grande craque Da história do Botafogo Mas também Tem alguma coisa a ver De DNA Macalé Você acha ou não? Até porque são Estilos diferentes Mas tem qualidade O Cadu Tem Tem muito a evoluir Eu vi Em alguns jogadores A palavra desmotivado Não cabe Porque não é inadmissível Outro golaço também Três gols do Cadu E inadmissível Fala que não tem motivação Mas estavam muito acomodados Então com essa chacoalhada Que o Leões Demas Inclusive Cobrando deles O jogo O jogo valendo Fez com que todo mundo Tivesse uma participação efetiva E isso foi muito bom É isso aí Está aí já Os quatro gols Desse jogo Quatro gols Do Botafogo E um gol Da Ponte Preta Também Bom Próximo jogo Do Botafogo Sexta-feira A Federação Confirmou hoje Contra O Red Bull Primeiro jogo das oitavas Né Maka Isso O Red Bull tem como costume Jogar sexta-feiras E nós vamos ter que ir lá Fazer o jogo Eu não gosto Porque você perde Na realidade Dois dias da semana Com treinamento Você perde a quinta Porque você não pode fazer nada Que jogar na sexta E tem que dar uma maneirada Na quarta-feira Para o jogador Não se esgotar Se eu soubesse disso antes Eu teria feito um treino Hoje pela manhã Exigiria mais Mas A informação que eu tenho O gramado é bom Que o time deles é bom Isso eu já sei É um time rico Vai jogar no Moisés Lucarelli? Não Vai jogar no Ilonveira Eles praticamente Alugaram um estádio lá Reformal Ficou muito bonito Eu pude ver na Na internet Então nós vamos na sexta-feira Agora não pode jogar mal mais Não pode falhar Não pode ter desatenção Porque o mata-mata Não perdoa Né? É Então nós Hoje nós conversamos Vamos redobrar a concentração Redobrar No treinamento Mais atenção Porque agora E a gente vai com um time difícil Porque o Red Bull Desportivo Brasil E Aldax Em termos financeiros De apoio à base É superior ao time grande É superior por exemplo Ao Palmeiras É superior ao próprio Curitas nesse momento Com o Curitas Sem CT Então esse time É mais difícil De tanto que o Vencional sub-17 Teve uma vitória Extraordinária De 2x0 Contra o Aldax Que é time concorrente Ao título E nós vamos lá A Louveira Encarar o Red Bull E vamos ver se nós Conseguimos manter Essa eficiência Que a gente está tendo Com certeza Então sexta-feira 15 horas Fora de casa Red Bull E Botafogo Direto de Louveira Tá certo? Vamos por o sub-17 Com os melhores momentos Dessa vitória Do Botafogo Sobre o Aldax No CT Manoel Leão Também é um jogo No mesmo horário Praticamente né Da equipe sub-20 No sábado de manhã Botafogo acabou Saindo na frente né Depois dessa falta O jogador Da equipe do Botafogo Vinícius Sofreu pênalti O Alex foi lá Bateu E converteu o Alex Que é o artilheiro Desse campeonato paulista Sub-17 Pelo Botafogo né O artilheiro do time Do Botafogo Alex o Camisa 10 Esse cara foi o Macalé Que trouxe né Maca? É nós fomos ver Em Luiz Antônio Numa peneirada Que eu pedi pro Eugênio Fazer lá E ele se destacou E tá confirmando isso Tá confirmando O Macalé Rafael? Claro Fica à vontade Eu queria saber Porque você trabalhou Com esses meninos Como é que eles Se comportam Jogando Ora no sintético Ora na grama natural Como é que é O comportamento Desse pessoal Porque os jogos São em sequência São próximos Você observava Se o Alexandre Estivesse aqui Poderia responder também Logicamente Mas você percebia Nitidamente Essa dificuldade Ou de uma maneira Até uma facilidade Após jogar em determinado Campo No jogo seguinte? É No início Igor Nós tivemos problema No início da competição Na primeira fase Porque a gente jogava De um jeito No sintético E de outro jeito Digo jeito técnico Não, não é a formação tática Aí o gol do Mike É Os jogadores Tinham mais velocidade Em um campo Menos no outro E nós no começo Notava-se Quando fazia Essa transição Alguma dificuldade Aí depois Já foi acostumando mais Hoje eles Mesmo tendo Essa diversificação De jogar na grama E no sintético Se adaptaram mais Pela quantidade De jogos Que passaram a fazer Mas no começo Foi complicado E o menino Tem mais confiança No passe Numa grama sintética Que não tem imperfeições Você observa isso Ou não? Quando joga Num gramado bom O rendimento Desse time Ele é maior Pela qualidade técnica Dos jogadores Mas se adapta Muito bem Pelo fato de treinar No gramado sintético Você está vendo Novamente Os melhores momentos O Botafogo Teve um jogador expulso Aos 25 do primeiro tempo Renan Atacante Tomou o segundo amarelo Foi expulso O Botafogo Jogou durante a maior parte Do jogo Com um jogador a menos Por isso até que Os melhores momentos Depois Nessa expulsão O Aldax Levou vantagem Mesmo assim Gol a menos O Botafogo conquistou Esse resultado de 2x0 Com o gol do Mike Que você acabou vendo No segundo tempo do jogo O Mike é um lateral esquerdo Vitória expressiva O Rafa Porque eu Como eu disse anteriormente Desportivo Brasil Aldax E Red Bull Investem na categoria de base Mais que os Grandes times de São Paulo Então essa vitória Do Sub-17 Ela é muito importante Esse resultado É expressivo E não é fácil não E o Sub-17 Pode ir para as quartas De final Pode enfrentar inclusive O comercial Comercial eu não sei Mas eu acho que Ganhou do Palmeiras Perdeu do Palmeiras 2x1 Perdeu 2x1 de viagem Mas joga por uma vitória Simples aqui Porque ele tem a vantagem Seria legal Me comer fogo Nas quartas Não é legal Não é não? Por que não Margar Legal para quem está Na arquibancada Para a gente Que vai para o jogo É um sofrimento Nossa senhora Quem não liga Não liga Mas para quem liga Essa meninada Ainda sente esse espírito Eu não sei Não consigo acreditar nisso Não estou Estou duvidando de você Mas acho que a coisa Mudou tanto Que eu não consigo imaginar Que esses meninos Sintam o que Os que jogaram Sei lá Eu na época Que eu jogava A gente não podia Nem sair de casa Durante aquela semana E hoje tem um detalhe Os dois times Têm o mesmo espaço Os técnicos Todos somos amigos Porque já um trabalhou Comigo Trabalhou com o Ferreira Já trabalhou no Botafogo Já trabalhou No Comercial Enfim Tornou-se uma coisa assim Ela é Vamos dizer Ela é um pouco mais amena Mas na hora que entra no campo Ainda existe aquele Eu falo Se não tiver um friozinho Na barriga Não tem graça Porque eu Tanto como em fogo Dos dois lados Ainda tem O que dirá Um jovem de 17 anos Que bom A Fabiana Fantini Manda avisar aqui Que tem o circo No Botafogo Não é Fabi? Você vai assistir Nesse final de semana Que vem agora Está bem legal o circo Torcedor botafoguense Fique atento Chegou em Ribeirão Sensacional O circo de Moscou Nós estamos lendo Aqui o testemunhal Para o torcedor botafoguense Saber Tem Globo da Morte Sete motos Inclusive O show das águas dançantes Cleiton Carvalho Foi Achou sensacional Esse show Das águas dançantes Em palhaços E muito mais Em sessões de terças A sextas-feiras Às 8h30 Você tem medo de palhaço? Não, não Tranquilo De terça a sexta Às 8h30 da noite Sábado Às 16h18h20h30 E domingo 10h da manhã 16h18h20h30 4 sessões Em ingressos A partir de R$ 15 Instalado ao lado Do Santa Cruz No terreno do Botafogo Ali na Costável Em Romano Grande terreno do fogão Esse terreno é famoso Vai ficar mais 13 dias Vai ficar mais 13 dias É isso aí Leve seu filho No circo de Moscou Que está lá No estado de Santa Cruz Esse show das águas dançantes Sensacional Cleiton Carvalho Achou o show Mais lindo Que ele já viu Em toda a vida dele Grande Cleitão Gosta das águas Gosta Todos os sentidos Todos os tipos Todos os sabores Vamos para o Fala Guerreiro Morotti conversa Com Carlucci Entrevista Imperdível Assista Olá torcedor botafoguense Começando agora Mais um quadro Fala Guerreiro Aqui na TV Botafogo E hoje mais um convidado Mais que especial Vai trazer muitas saudades Aos torcedores mais antigos Aqueles que viram o Botafogo Lá no estádio Luiz Pereira No início Aqui no estádio Santa Cruz E aqueles mais novos Que poderão conhecer A história desse grande jogador Que passou pelo Botafogo Fez alguns gols Ele vai falar para a gente aqui Carlucci Obrigado pela presença Por ter aceitado o nosso convite Eu que agradeço Estou aqui Estou muito feliz Espero que A minha Como é que fala A minha entrevista De resultado Jogador internacional Nascido na Itália É internacional Eu vim com 5 anos Transação milionária Foi para você Transação milionária Mas é que meu pai veio Para trabalhar Nas empresas de Mataraz Você veio com 5 anos Para o Brasil 5 anos em 1951 Então vamos falar de futebol Como é que você chegou No bota Que ano Quem que te trouxe para cá Na época não tinha As categorias de base Igual só hoje Mas tinham também Tinha 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 infantil Juvenil Amador E profissional E eu estudava Eu estudava no colégio Marista Nos anos 59 60 E tinha um jogador Chamado E aí Que também jogava Nas catedrinhas de bairro Botafogo No Juvenil Ele falou assim Você não quer ir lá No Botafogo Treinar e tal Eu fui treinar E fiquei lá Do infantil Fui subindo Fiquei 2, 3 anos Do infantil Eu passei para o Juvenil Eu acho que eles viram Alguma qualidade Que do Juvenil Eu nem passei pelo Amador Já fui direto Treinar entre os profissionais Isso em 1962 Eu tinha 16 anos E a estreia No profissional do bota Foi contra um grande clube Um grande jogo Você lembra bem Isso Lembro Foi em São Paulo No Pacangu Em 1963 Foi um campeonato paulista Estreiei contra o São Paulo E a gente foi no quarto Javier 17 anos 17 anos E aí Eu completava o Javier No ano seguinte Perdemos 2 a 1 Mas acho que eu fiz um bom jogo E daí pra frente Devagarinho Continuindo até Chegar a ser titular Ô Carlos E o apelido Canhão da Vila Quando que surgiu Só relembrando Você fez Mais de 50 gols Somente no campeonato paulista Fala um pouco Dessa fase artilheira Lateral que não passava Além do meio de campo Mais de 50 gols É Bola parada Foram mais de 50 gols Só no campeonato Só no campeonato paulista Por exemplo O artilheiro fazia 14 15 gols Eu chegava a 11 10 11 12 Entendeu Fora os amistosos Fora as excursões Somando tudo Assim Só pelo bota-feira Eu cheguei quase a 100 gols Você lembra de algum gol especial? Lembro de vários Eu lembro Porque Nem você disse Os torcedores mais antigos Às vezes me param no supermercado Na rua E vem comentar Você lembra aquele gol Que você fez no Félix Que foi um gol quase no meio do campo No Luiz Pereira Eu lembro Aí ele conta os detalhes Igual Interessante São mais de 40 anos E a pessoa lembra direitinho E outros gols Um gol também Que outro dia foi lembrado Eu estava ligado E o cara falou Você lembra daquele gol Contra o Borussia Da Alemanha Que veio a jogar Na esquerda lá E você O cara que fez a falta Porque aquele jogo Eu estava apoiando até mais Foi apoiar O cara me fez uma falta Quase na linha de fundo Do Luiz Pereira De lado esquerdo Eu lembro Como se torcerou Eu tinha a bola 2, 3 metros Para dentro da linha Ajeitei a bola O goleiro não quis barrer O goleiro não é maluco De chutar daí no gol E pôs um beck Na primeira trave Aí eu soltei o chute O beck abaixou E a bola Soltei na rede Ficou no golaço também O cara do goleiro Queria bater no goleiro Quando surgiu o apelido Canhão da Vila Quem que foi Que deu o primeiro Falou a primeira vez Você lembra disso ou não? Eu não sei Eu não lembro direito Qual foi o pronúncio Entendeu? Mas depois foi aparecendo Nos jornais Era Canhão Canhão da Vila Canhão de Ribeirão Canhão de Santa Cruz Mas eu não lembro A pessoa Que foi que falou Primeiro Mas que eu lia nos jornais Era que começou a falar Canhão Até hoje Os meus amigos Não me chamam de Canhão Se não me chamam de Canhão Carlos Qual foi o melhor time Que você jogou aqui no Botafogo Nesse período todo? Qual que você destacaria? Eu destacaria o time De 1967 Você lembra do pessoal? Lembro Era Sully Sully no gol O lateral direito Era Celso Da linha do central Zé Carlos Carcaná Roberto Rebouças De quarto zagueiro E o de lateral esquerdo Era o volante Era o Roberto Pinto Que jogava muito E o Márcio Um baixinho Que também veio da Portuguesa No ataque era Jairzinho Cicu Pira Paulo Leão E o Totó Esse foi um dos times Acho que nós ficamos Em sexta ou sétima lugar Nesse campeonato Quem que era o treinador? Treinador O melhor treinador Que eu considero De todos que passaram Foi o treinador bom No nível de minério e tal O senhor Armando Ainda nessa É Lucy A gente estava comentando Que antes eu pedi pra ele Relembrar um papo curioso E ele estava lembrando Aqui do Pelumbro O que é o Pelumbro? Conta pra gente Que torcedor relembrar É, a gente sofreu um pouco Nas viagens aí, né Não são essas viagens Que o pessoal viaja de avião Ainda reclama Que chega a pensar E tal Depois aí O governo Que estava comprando um ônus Mas comprando O que a gente sentiu Estava bem Vamos dizer Estragado, né Não, sabe por que Eu estou falando isso? Porque ele Qualquer coisinha Se escurecia Ele apagava a luta Para que ele Tinha que dormir no posto Aí já apelidaram ele De penumbra De penumbra Era penumbra A gente saia Várias excursões Nós ficamos na estrada E o que mais arrepentava Era um caninho de óleo Não sei Tinha que trocar Esse caninho de óleo Já levava dois, três Num ônus? Já levava dois, três Num ônus Por exemplo Nós fomos jogar em Brasília Nós fomos jogar em Brasília Em 1968 Estou no torneio quadrangular A vitória da Bahia Chegou de avião Chip De primeira Nós com aquele ônus Com o penumbra E uma história interessante O Carninhos Era o nosso motorista Era um rapaz forte Ele, né? Morava na Vila Tibéria E estava chovendo Ele falou O Carninho Põe para funcionar O limpador de vidro Ele falou Não vai Não vai Ele só vai e não volta Sabe de que ele adaptou Ele adaptou um barbante Onde vinha Quando voltava Ele puxava Ele É brincadeira Isso de noite Após o jogo Nós fomos campeões lá Mas as estreadas Eram boas na época Ah, é Ótimo Ô, Carlos Você falou dos gols E um jogo especial Você lembra de um Pelo menos especial Ou algum come-fogo Que você lembra Aquele ô Ganhando esse jogo Guarda até hoje É, eu lembro Tem vários Mas assim Dois pelo menos Uma inauguração do estádio Para mim foi Um jogo muito especial Contra a seleção da Romênia Isso Porque Seis a dois Seis a dois Porque eu fiz dois gols De falta De bola a parar Então eu não sou Primeiro a fazer o primeiro gol Foi o Cicu Pira Que fez o primeiro gol Aqui no estádio de Santa Cruz Mas eu sou o primeiro A fazer o primeiro gol De bola parada Não, isso foi até Um cronista Que me falou Então eu sei O detalhe É que eu fiz dois Nesse jogo Então mas não Seis a dois Eu fui o artilheiro No jogo O outro jogo Foi em Comefogo Lá no Palma Travassos Que foi o Catatouro E eu não tinha jogado Contra o Santos No domingo aqui Porque eu estava Com um estiramento E nós fomos Para a concentração Em Catatai E na volta Acenderam uma torre Mesmo de eliminação Lá no Luiz Pereira E eu entrei no campo Para bater bola Para ver se dava Se tinha condições Famoso teste Famoso teste Passei no teste Passei no teste Fomos lá A gente trocou no Luiz Pereira E fomos direto Para o Palma Travassos Com o Penumbra Com o Penumbra O Penumbra O Penumbra era famoso Colou tudo pintadinho Direitinho Por fora era bonito E aí Fomos com o Penumbra Para o Palma Travassos Fomos trocados 15 minutos de jogo Saiu uma falta Falei Será que minha perna vai aguentar Eu falei Ah vou lá arriscar Arrisquei Fiz o golo Fiz o golo ruim 1 a 0 Fiz o golo de 3 a 1 Fiz o golo que marcou muito Não só isso Fiz o golo como os forcedores Carlos Você falou também Que no seu período Aqui no Botafogo Vários jogadores foram vendidos O Baldoque Outro E você acha que não foi vendido Porque você fazia muito gol O Botafogo não queria primão Não Eu não ia querer ser Agora eu posso falar Antigamente eu nem falava Essas coisas Mas eles faziam até pesquisa Na rádio Vai vender o Carlos O Carlos Olhano Não sei se você Era repórter Na época Ele estava Vendo o Carlos Não Fazia como é que faz É uma campanha Para não vender Entendeu Essa torcida Porque comigo jogaram Eurico Jogou o Baldoque Joguei com ele E o Jovelo está legado Isso é o meu seu defesa Todos eles saíram Mas eu infelizmente Devido a isso Que eu fiz muitos gols salvadores Porque estava um jogo duro Difícil Aí saiu uma falta Eu ia lá e decidia Obrigado Carlos Espero que tenha Satisfeito Com certeza O torcedor que está em casa Como eu disse Aquele mais antigo Quanto mais louco Vai conhecer a sua história Agradeço por essa entrevista E por te rever Obrigado mais uma vez Muito obrigado Então tá torcedor A gente volta na próxima semana Com mais um Falaguerinho Valeu Muito obrigado Rogério Morotti Pela entrevista Sensacional esse gol do Carlucci Foi no Parque São Jorge Esse gol na década de 60 Sensacional a entrevista Vamos sortear Eu estou aqui com a lista De 85 pessoas Eu quero que o Igor me fale Três números aqui Para a corrida De um 85 Três números Para sortear a inscrição Rapidinho Igor Treze Treze Quarenta e sete E sessenta e seis Treze Jean Carlos Bideus O outro Quarenta e sete Quarenta e sete Lucas Vinícius de Oliveira E o outro Meia 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 Tá aqui Paula Roberta Gonçalves Paula Roberta Gonçalves Maca Mais três aí Seis Que é a camisa que eu jogava Silvia Valéria Pires Oveiros 57 o ano que eu nasci 57 Gabriel Souza E 77 O grande ano do Botafogo Marcelo Araújo Fabi mais três Doze Doze Vanessa De Luca Mais um Vinte e três Vinte e três É Odair Ferreira Oitenta e um E oitenta e um É Sônia Regina Miranda Sônia Regina Miranda É só uma mulher aí Mais um aí Igor Só pra fechar os dez aqui Vinte e quatro Vinte e quatro Tá certo Ricardo Basílio Ricardo Basílio Ganhou a inscrição Os dez Agora Eu quero duas crianças aqui Que ligaram aqui Eu nem quero sorteio Porque foram as duas únicas Que ligaram A Cauê Paiva E a Sara Alisson Cauê Paiva Sara Alisson E a Sara Alisson Ganharam a inscrição Pra Corrida Kids E o monitor Mais três números Rapidinho Igor Pode ser você Número um Número um É Renata De Carles Número sete Sete A Marisa Pedrilha E oitenta e seis Oitenta e seis É o Carlos Alberto Não oitenta e seis Não setenta e seis Pode ser setenta e seis Carlos Alberto Pimenta Carlos Alberto Pimenta Ganhou o Frequencímetro Aqui na verdade O oferecimento da River Medica Pessoal Boa noite a todos os convidados Não vai dar tempo De despedir mais Profundamente Um grande abraço A você torcedor Botafoguense Como é que é? Quanto falta aí? Quinze segundos Tá certo Obrigado Vamos lá Quinze segundos Pra gente continuar Aqui na sua tela Você que tá aqui vendo Esse apresentador De cabelo cortado Penteado novo E olha Sábado Tem aniversário E você é convidado Oito horas No Estado de Santa Cruz Dia doze Aniversário de noventa e cinco anos Do fogão Semana que vem Tem sorteio do Come Fogo Um abraço pessoal Do livro do Come Fogo Botafogo Tchau 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 Tchau